Olá, boa tarde para você. Estamos no ar com o governo agora. Auxílio emergencial por mais quatro meses. A prorrogação do benefício foi anunciada hoje pelo presidente Jair Bolsonaro. O valor será de 300 reais e pode chegar a 600 no caso de mães que são chefes de família. Depois de uma reunião com ministros e parlamentares da base governista, o presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro meses. O valor será de 300 reais. Nós criamos há praticamente cinco meses o auxílio emergencial de 600 reais. Ele validou-se por três meses. Por decreto, nós o prorrogamos por mais dois meses e agora resolvemos prorrogá-lo por medida provisória até o final do ano. A medida provisória com a prorrogação do pagamento vai ser enviada ao Congresso Nacional. O benefício do auxílio emergencial foi criado em abril para atender pessoas que ficaram desempregadas, trabalhadores informais, microempreendedores individuais e beneficiários do Bolsa Família e do Cadastro Único, que foram afetados pela crise econômica causada pela pandemia do novo coronavírus. Vai ajudar a mim e a minha família a comprar um alimento, pagar algumas contas que estão pendentes e ajudar outras famílias do Brasil. O governo federal também anunciou que deve enviar ainda nesta semana ao Congresso Nacional o texto da reforma administrativa. A reforma prevê mudanças no funcionamento do serviço público. A ideia é reduzir os gastos. Redefine toda a trajetória do serviço público para o futuro. O serviço público de qualidade, com meritocracia, com custos exigentes, promoção por mérito. O recado que nós queremos dar é responsabilidade fiscal, rigor nas contas públicas e cumprimento do compromisso de manter o teto de gastos. E para dar fôlego às micro e pequenas empresas, o governo também vai liberar mais 12 bilhões de reais em crédito por meio do Pronamp. A decisão saiu hoje no Diário Oficial da União. A linha de crédito deve estar disponível para os empresários a partir da próxima quinta-feira. Nesta segunda etapa do programa, serão ofertados 12 bilhões de reais para profissionais liberais, microempresas com faturamento de até 360 mil reais ao ano e empresas de pequeno porte com faturamento de até 4 milhões e 800 mil reais anuais. Ele tem como principal alvas micro e pequenas empresas que historicamente têm uma dificuldade enorme em obter crédito. E num momento como esse, no meio da pandemia, o Pronamp tem sido fundamental para apoiar essas empresas nos seus desafios de sobrevivência. O crédito será ofertado em bancos públicos como a Caixa e o Banco do Brasil e também por instituições financeiras regionais. Para facilitar o acesso ao empréstimo, o empreendedor conta com o suporte do Fundo de Garantia de Operações, onde o governo se torna um avalista do empresário. É muito simples, muito rápido de tomar, muito fácil. A questão das garantias facilita muito. A questão do prazo é também... A audiência ajudou enormemente, porque quem vai tomar agora vai pagar praticamente a primeira parcela já no segundo trimestre de 2021. Então vai passar com mais tranquilidade esse sufoco. E o Ministério do Desenvolvimento Regional autorizou o repasse de 8 milhões e 400 mil reais para a continuidade de obras de saneamento básico em oito estados brasileiros. Bahia, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Foram contempladas obras para abastecimento de água, esgotamento sanitário, manejo de águas pluviais e saneamento integrado. Desde janeiro, mais de 400 milhões do orçamento geral foram repassados aos estados para garantir a continuidade de empreendimentos de saneamento básico pelo país. Outros 490 milhões foram assegurados para financiamentos por meio do FGTS. Governo Agora fica por aqui. Essas e outras notícias você confere seguindo as nossas redes sociais. A gente se vê na próxima edição. Tchau! Tchau!